Opa, Alex Moura aqui. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os primeiros passos aí pra você entrar nos grandes marketplace. Eu também fiquei muito preso ao mercado livre. Eu era MEI e eu pagava só 30 e poucos reais lá do imposto do MEI, que o MEI consegue pagar. Vendia mercadoria sem nota fiscal, comprava sem nota fiscal, importava sem nota fiscal. Eu achava que eu nunca consegui sair disso. Como é que eu saí em formalidade, recolher impostos, se nem me sobrava dinheiro no final do mês? Em 2014, quando o Extra foi o primeiro a abrir o marketplace, assinou, mas o Extra em específico, ele foi um dos primeiros a abrir o marketplace aqui no Brasil. E isso me atraiu muito. Eu falei, eu quero estar dentro disso. Eu quero! Eu sabia que eu não podia depender só de mercado livre. O meu negócio inteiro estava em cima de um pilar só, só do mercado livre. E eu já tomei na cabeça algumas vezes. Eu falei, meu, isso não pode acontecer. E aí eu comecei a pensar, a bolar ideias, como eu fazia, com o que eu precisava fazer. Então eu tive que ir pro próximo nível, tá? Pensar como tivesse do outro lado. E uma coisa que eu aprendi é jogar. Eu aprendi com o famoso guru aí da internet, que ele fala muito disso. E eu falei, meu, isso é verdade. Você precisa jogar o chapéu do outro lado do muro. Que quando você joga o chapéu do outro lado do muro, você não tem escolha, a não ser pular o muro e pegar o chapéu. Foi o que eu fiz. E eu joguei o chapéu do outro lado do muro. Comecei através do meu computador, do meu amigo Lucas Aqueira. Eu aprendi sobre custos, tá? Eu aprendi a estruturar a minha empresa pra eu sair de MEI e ir pra MEI. Pra eu ter... Pagar imposto em cima do meu faturamento mensal. Isso é um absurdo pra mim. Isso é um absurdo pra mim. E deve ser um absurdo pra você ainda. Eu comprava uma mercadoria sem nota fiscal. E como que eu ia entrar nos marketplaces? Isso é um absurdo pra mim. É uma barreira muito grande. Mas eu dei esse passo. Eu dei esse passo. E eu posso te ajudar. Você sabe que nesse canal aqui tem tudo pra te ajudar. Como que eu posso te falar dos primeiros passos aí pra você sair da informalidade? Primeira coisa é... Você não pode parar. Você tem que continuar fazendo o que você tá fazendo. Tá? Você vai continuar talvez vendendo sem nota no mercado livre. Não faz mal. Mas você precisa juntar um dinheiro primeiro. Você precisa juntar pelo menos mil, dois mil reais. Você precisa ter um endereço comercial. Então talvez você precisa sair de casa, talvez da garagem, da onde você... Porque pra você abrir uma empresa ME ou pra sair de MEI pra MEI, você precisa ter um endereço comercial. E isso pra mim na época era um absurdo também. Tá? Eu fiquei muito tempo na informalidade. Ou como MEI na formalidade. Mas eu queria muito ir pro próximo nível. Muito. E o primeiro passo que você tem que dar é jogar o chapéu. Joga o chapéu. Com certeza. Tá? A vida, quando você se dispõe a fazer alguma coisa, tudo acaba acontecendo. Eu não tô falando aqui de otimismo. Tá? Eu acho que otimismo... O dinheiro não leva desaforo pra casa. Então, não tenta você ser otimista. O dinheiro não vai aparecer mais na sua conta. Mas você precisa ter atitude. Tá? Você primeiro precisa querer. E eu te falo isso porque eu passei muitos anos sendo MEI, dependendo só do mercado livre. Tá? Aí eu tô aqui pra tentar te ajudar a dar esse primeiro passo. O primeiro passo é você especificar direito os seus produtos. Saber juntar dinheiro. Saber enxugar gastos pra você dar esse passo. Talvez você fique um mês, dois, fazendo isso. Talvez você tenha que deixar de ir pra balada. Talvez você tenha que diminuir o seu salário. Talvez você tenha que controlar o seu salário. Talvez você gaste o que sobra na sua conta. E não é assim que funciona. Tá? Você tá jogando um jogo. Tá? Talvez você tá jogando um jogo da terceira divisão. Pra passar pra segunda divisão, você tem que jogar outro jogo. A estratégia é outra. Pra você ir pra primeira divisão, é outro jogo. É outra estratégia. Eu gastava o que sobrava na minha conta. Eu não tinha um controle de gastos. E aí eu faz mal. Eu fazia parte da terceira divisão. Da terceira divisão. O que eu quero te falar é, você tem que... Se você quer estar na primeira divisão, você tem que jogar contra times da primeira divisão. Se você continuar jogando com a estratégia da terceira divisão, você vai ficar na terceira divisão. O que eu quero te falar é, controle os seus custos. Parece besteira, mas controla os seus custos. Dá uma enxugada. Baixa na planilha de precificação. Eu ensino como usar ela. Baixa aí, feitoempreendedor.com.br precificar. É de graça. Entra aqui no link. É de graça. Aprenda a precificar. Enxuga a sua empresa. Não entendeu a planilha? Vê o vídeo de novo. Vê de novo. Vê de novo. Até você aprender. Quando você vê uma vez, você aprende uma coisa. Quando você vê de novo, você começa a masterizar isso aí. Segunda coisa é, tem o dinheiro, tem a coragem. Eu já falei. Tem o meu contador. Ele foi meu sócio. E hoje em dia ele tem um e-commerce. E a contadora tem um e-commerce. É o Lucas Akira. Manda um e-mail para ele. É lucas.irahacontabilidade.com.br Manda um e-mail para ele. Se você for do estado de São Paulo, ele consegue te atender. Se você está começando agora, ele vai te cobrar aí, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas dira em torno aí de 350 reais. Poxa, eu não tenho esse dinheiro. Se organiza. Joga o chapéu do outro lado e você vai conseguir. Eu lembro que quando eu queria comprar um carro, eu também não tinha dinheiro. Mas quando você se enfia em uma parcela, você consegue. Você faz acontecer. Quando você se organiza, o seu custo financeiro, sabe, e eu tenho certeza que tem pessoas que vão comentar nesse vídeo e vão falar que não é assim. E eu te falo que é assim porque eu fiz assim. Eu fiz assim. Eu trabalhava em casa. Vendia só no Mercado Livre. Comprava uma mercadoria sem nota. E consegui jogar na primeira divisão. Por quê? Eu tive coragem, enxerguei a oportunidade e joguei o chapéu do outro lado do muro. E não tinha videozinho de ninguém na internet pra falar pra mim o que eu tinha que fazer. E eu conheci pessoas, muitas pessoas que fizeram isso como eu fiz. Então se você que vai comentar aí que não é bem assim, eu te falo que talvez você nem tentou. Tá bom? Esse vídeo é mais pra te ajudar. Então você tem que se organizar o custo. É custo, cara. É custo. É saber organizar o custo pra você pagar imposto sobre o seu faturamento. Sim, você vai ter que pagar imposto. Grandes empresas pagam imposto. Talvez você vai pagar imposto em cima da B2W, no Mercado Livre, sem pagar imposto no começo. Não faz mal. Digo não faz mal porque você já não paga imposto agora. Então quando você começar a crescer, você vai pagar imposto pela sua segurança. Você vai começar a pegar confiança. Porque eu achava que se eu pagar imposto pelo meu faturamento, eu tô lascado. Hoje em dia eu pago mais de 10% de imposto em cima do meu faturamento. E meu, que eu paguei bastante porque eu tô faturando mais. Você acaba se acostumando com isso. Então você tem que organizar os seus custos. Saber quais serão os seus gastos mensalmente. Para a sua plataforma. A plataforma mais barata que eu conheço, que faça tudo isso pra você, a Trey. Eu falo da Trey porque o uso funciona. Eu fui de 0 a 100 mil reais de faturamento com um funcionário. Porque a Trey tem um ecossistema perfeito. Se você quiser saber mais sobre a Trey, entra aí. Efeitoempreendedor.com barra incrível. Efeitoempreendedor.com barra incrível. Eu te mostro como você cria aí um ecossistema perfeito com a Trey. Que nesse vídeo aqui eu não consigo te entregar muita coisa. Tá? Então assista todos os meus vídeos. Tem muitas sacadas boas. E esse vídeo é pra tentar te ajudar a dar o primeiro passo. É muito mais coragem. Tá? Coragem com competência. Competência em parar onde você tá agora e falar. Meu, pega um papel, uma fone em branco e fala. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer. Eu tô aqui. Do ponto A. Pra mim, ponto B que eu preciso fazer. Gerenciar custo. E começa a desenhar. E começa a aplicar. Talvez não seja um dia, uma semana, um mês. Talvez isso demore dois meses pra você entrar na sua cabeça. Mas, meu, joga o chapéu do outro lado do muro. Beleza? Eu te vejo então no próximo vídeo.